Oi, pessoal! As extensões do Google Chrome servem para dar aquela turbinada no seu navegador de internet. Com elas, é possível acrescentar funções que aumentam a produtividade, deixam as tarefas mais fáceis ou criam atalhos para tornar tudo mais rápido. Bom, para muitos professores, elas têm feito toda a diferença na hora de preparar e compartilhar aulas online. Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou te mostrar 4 extensões que têm tantas funções legais que nem dá para acreditar que elas são gratuitas. Vamos lá? Roda a vinheta! Bom, pessoal, antes de mais nada, para não esquecer, já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo com os colegas que estão penando para deixar as aulas online mais interativas, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é baixar as extensões. Então você vai entrar aí na Chrome Web Store, depois eu deixo direitinho o link aí na descrição do vídeo, e aqui nessa caixa de busca você vai digitar o nome da extensão que você quer instalar. A primeira delas que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, a Insert Learning. Vamos ver como é que ela funciona? Então vamos supor que você esteja aí navegando pela internet e encontre um artigo aí que você queira compartilhar com os seus alunos e acrescentar algumas atividades dentro desse artigo. Então é só você entrar aqui no artigo que você quer compartilhar, vai vir aqui nas extensões que você acabou de baixar aqui no seu Google Chrome e clicar no ícone dela. Pronto! Aqui nessa lateral esquerda do seu vídeo vai aparecer essa caixa de ferramentas aqui que você vai poder utilizar dentro aqui do seu artigo. Então vamos supor que você quer destacar aqui para os seus alunos uma parte desse texto. Você vem aqui no lápis e seleciona a parte que você quer destacar. Pronto! O texto já foi destacado aqui em amarelo. Agora vamos supor que você quer acrescentar uma nota aqui ao seu texto. Você vem aqui, Insert Stick Note, e vai selecionar o parágrafo onde você quer inserir essa sua nota. Aqui você pode escrever o que você quiser. Feito isso, a sua nota já foi acrescentada aqui. Você também pode acrescentar uma pergunta aqui dentro do seu artigo. Você vem aqui, Insert a Question, clica aqui no parágrafo onde você quer acrescentar essa pergunta. Criada a sua pergunta, você pode aqui ainda colocar quantos pontos vale essa pergunta. Aqui no meu caso vai valer 10 pontos. Eu vou clicar em Criar. Olha só, ele está pedindo aqui para você colocar quais são as alternativas aqui para essa questão. Eu vou colocar Presidente dos Estados Unidos e vou marcar aqui qual é a minha resposta correta. Então eu acrescentei aqui uma caixa de perguntas dentro do meu artigo. E já selecionei aqui qual é a resposta correta. Agora, você também pode acrescentar um vídeo a esse seu artigo para ajudar na explicação aqui do seu conteúdo. Você volta aqui no Insert Stick Note. Aí, para inserir esse vídeo, se ele estiver no YouTube, é muito simples. Você vai encontrar o vídeo, vai clicar em Compartilhar, vem aqui em Incorporar e vai copiar esse código aqui para embedar esse vídeo lá no seu artigo. Clique em Copiar, você volta aqui no seu artigo, Ctrl-V e pronto, o seu vídeo já foi embedado aqui dentro do seu artigo e agora os alunos podem assistir a esse vídeo sem ter que ir lá para o YouTube. Em um outro ponto do artigo, você pode, por exemplo, inserir uma discussão. Você clica aqui em Insert a Discussion, seleciona o parágrafo e aqui começa a sua discussão e clica em Criar. Pronto, a sua caixa de discussão já foi criada aqui dentro do seu artigo. Bom, se você quiser acrescentar alguma instrução gravada em vídeo aqui dentro do seu artigo, então você vem aqui novamente em Insert Stick Note, seleciona o parágrafo, clica aqui na camerazinha e pronto, ele já vai abrir aqui a sua câmera. Você vai clicar aqui no botão vermelho e vai gravar a sua instrução para que os seus alunos saibam o que eles devem fazer aqui dentro do seu artigo. Quando você terminar, clica no quadrado, pronto, a sua instrução já foi inserida aqui no seu artigo e os alunos vão poder assistir para ter aí alguma orientação a mais. Quando você tiver terminado de editar todo o seu artigo, aí você vai vir aqui nos três pontinhos e clica em Assign to Students. O que vai acontecer? Você vai compartilhar essa sua atividade com os seus alunos. Aí você vai escolher se você quer compartilhar através do Google Classroom, do Teams ou copiar o link e colar diretamente dentro da sua plataforma. Eu vou compartilhar com essa minha turma aqui, língua portuguesa, e clico em Assign. Se o aluno já tiver essa extensão instalada no computador dele, tá vendo só? Essa daqui é a visão do aluno. Então aqui ele já vai ver que tem o texto destacado, que tem essa nota aqui que você acrescentou. Aqui é a caixa de perguntas que ele tem que responder. Aqui ele tem o vídeo que foi embedado, né, para auxiliar aí na explicação do seu conteúdo. Aqui é aquela caixinha de discussão que você criou dentro da sua turma. E aqui o vídeo que você acabou de gravar para que o seu aluno saiba o que ele precisa fazer dentro aqui dessa sua atividade. Agora vamos supor que o aluno não tenha essa extensão instalada no computador dele. Ao clicar na atividade que você acabou de postar no Google Classroom, ele vai cair nessa página aqui com esse botão verde, pedindo para que ele adicione essa extensão. Então ele só vai poder ter acesso a essa atividade se ele tiver essa extensão instalada no Google Chrome dele. Bom, quando você instala a extensão Insert Learning, ele pede para que você coloque o seu e-mail. Pode ser o e-mail do Google mesmo. E por que isso é importante? É porque depois você vai ter acesso a essas atividades que você compartilhou com os alunos. E como é que você faz isso? Volta aqui nos três pontinhos e clica em Go to Dashboard. Pronto, todas as atividades que você compartilhou com os alunos aparecem aqui agora. E aí você tem acesso às notas, caso você tenha alguma atividade que você criou dentro daquele seu artigo que exija nota, né? Então, perguntas e respostas. Então aqui você já vai poder visualizar todas as notas que esses alunos tiveram ao responder à sua atividade. E você também tem acesso às classes com as quais você compartilhou esse seu conteúdo. Bom, pessoal, a segunda extensão que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, a Multi Voice Notes and Feedback. E para que ela serve? Basicamente, para que em vez de fazer um comentário, você dê um retorno para o aluno em forma de áudio. E ela funciona assim. Você vai ter um documento e esse documento pode ser tanto do Google Docs, quanto do Google Sheets ou do Google Slides. Então vamos supor que você queira dar um retorno para o aluno, acrescentar um comentário a essa atividade. Você vai clicar aqui no ícone dos comentários, clicar em adicionar. E reparem que depois que vocês instalarem essa extensão, já vai aparecer esse ícone aqui do Multi dentro do campo onde você poderia escrever o seu comentário. Então você vai clicar sobre o ícone. Se for a primeira vez que você vai utilizar, ele vai pedir permissão para utilizar o seu microfone. E a partir daí você pode gravar o comentário que você quer dar de retorno para o seu aluno. Quando terminar, você vai clicar em dono e adicionar o comentário. Pronto. Em vez de texto, o aluno vai ter acesso aqui ao clicar no Play ao comentário que você fez utilizando a voz. Agora, caso você acrescente esse comentário utilizando a sua voz e não texto, e o aluno não tenha essa extensão instalada no computador dele, não tem problema nenhum. É dessa forma que ele vai visualizar. Aí é só clicar no link, ele vai ser direcionado para uma página, ele vai ser convidado a adicionar essa extensão no Google Chrome, mas se ele não quiser, é só clicar no Play e pronto. Ele já vai poder ouvir o comentário que você fez dentro da atividade, sem precisar instalar essa extensão no computador dele. Pessoal, essa extensão agora, ela é muito interessante, principalmente para aquele professor que está trabalhando com crianças menores, que ainda não foram alfabetizadas, e aí você precisa utilizar um formulário do Google para passar alguma atividade, e em vez de escrever o enunciado dessa atividade, você vai falar para o aluno o que ele deve fazer. Essa extensão se chama Talk & Comment. Você vai instalar ela normalmente aí no seu computador, e depois vai aparecer esse ícone aqui do Talk & Comment no seu Google Chrome. Feito isso, você vai abrir um formulário, só que em vez de escrever aqui a pergunta, a orientação que você precisa dar para esse seu aluno que ainda não foi alfabetizado, você vai clicar nesse ícone aqui do microfoninho, que aparece nessa lateral direita, e ele já vai aparecer automaticamente depois que você instala essa extensão, e aí você vai gravar o áudio da sua pergunta. Qual é a cor da maçã? Terminada a gravação, já vai aparecer essa tela amarela aqui, com o áudio que você acabou de gravar. Você pode conferir para ver se está tudo ok. Se estiver tudo certo, é só clicar em ok. E aí é só colar o link aqui no local onde você iria digitar a sua pergunta. Reparem que foi criado esse link aqui, mas não tem problema, porque quando o aluno for visualizar, vai estar totalmente diferente. Eu já vou mostrar para vocês. Aí aqui você vai acrescentar as respostas, aí você vai transformar o seu formulário num teste, vem aqui na engrenagem, coloca em teste, criar teste, e vai salvar. Você vai escolher aqui qual é a resposta correta. Aí ao receber essa atividade, vamos colocar aqui para visualizar, o aluno recebe desse jeito aqui, com o botão de play, né? Ele não vai ver aquele link que foi gerado que só você vai ver quando estiver montando o formulário. Aí ao clicar sobre o botão do play... Qual é a cor da maçã? O aluno já vai poder ouvir o áudio que você gravou. E isso é muito legal, porque aquele aluno menor que ainda não está acostumado a ler os enunciados dos exercícios, ele vai poder ouvir a voz do professor. Então nesse momento de distanciamento, isso é muito importante, porque ele vai ficar mais familiarizado, né? Ele vai ouvir a voz do professor quando for fazer essa atividade. E isso é muito legal. Bom, e a última extensão que eu tenho para mostrar aqui para vocês é essa GIF for Chrome, que você vai acrescentar os GIFs nas suas atividades para deixar elas mais legais, né? Mais próximas aí dos alunos que já estão acostumados com essa linguagem dos GIFs aí no celular. Então vamos supor que eu queira acrescentar esse GIF dentro de uma apresentação aqui do Google Slides. Eu vou abrir normalmente aqui a minha apresentação, vou vir aqui no ícone da extensão GIF, clico sobre ele e pronto, aqui eu já tenho uma série de GIFs que eu posso utilizar aqui dentro da minha apresentação. Se eu quiser procurar alguma em especial, é só eu digitar e depois escolher qual eu quiser. Quando eu encontrar, é só clicar sobre o ícone, segurar e arrastar. E pronto. O seu GIFzinho já foi adicionado aqui à sua apresentação. E você pode acrescentar quantos GIFs você quiser. Tá, é muito legal, né? Bom, pessoal, é preciso lembrar que essas extensões, elas só funcionam no Google Chrome e no seu computador. Elas não servem se você estiver utilizando um celular. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aproveita para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E não se esqueça de deixar o seu comentário contando quais foram as suas experiências com estas e outras extensões do Google Chrome. Tá bom? Eu vejo você na próxima. Tchau, tchau. Tchau.